Agora fecha os teus olhos Começa a receber mais dessa unção que tá sendo derramada aí na tua vida Vai agora, Deus tá curando toda a enfermidade espiritual Você aí na sua casa que está nos assistindo agora Eu ministro sobre a tua vida agora a cura Eu ministro agora sobre a tua vida a experiência espiritual com Deus Fecha o teu olho igreja, começa a receber Porque tem unção sendo derramada aqui agora Tem unção sendo derramada aqui agora Tem unção sendo derramada Deus tá derramando E ele quer que você navegue na presença dele E curas espirituais vão estar acontecendo E as palmas, vai Vai recebendo um som de Deus aí onde você está Ô glória Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Aqui igreja Ao Deus do meu amor Eu navegarei O oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem, come, vem, vem, vem forte E enche-me de novo Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, come, vem, vem, vem forte E enche-me de novo Aleluia 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 Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ele me compreendeu Ele te compreende Sem você tem que explicar nada Oh glória Ele te ama do jeito que você é Diga Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Aleluia Que me aceitou Ele me compreendeu Que pagou o preço de sangue Pela minha vida E enche-me de novo Aleluia Aleluia Espírito 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 Clame por ele Que desce como fogo Como no dia de Pentecostes E aquela casa encheu Vem, come, Pentecostes Vem, come, Pentecostes Vem, come, Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito 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 Vem, come, Pentecostes Vem, come, Pentecostes Vem, come, Pentecostes Espírito Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Espírito Espírito Aí onde você está Recebe Recebe um são Recebe cura Recebe libertação Recebe o milagre na tua vida Recebe o toque de Deus É Deus agora na terra E no céu Na terra E no céu E no seu coração Aí na sua casa Receba Espírito Espírito Que desce como o fogo O fogo santo Vem, come, Pentecostes Vem, come, Pentecostes Em cima e de novo Pai, em nome de Jesus, Senhor Eu peço que a tua glória Se manifeste sobre este lugar Assim como Davi Estava te adorando, ó Pai O Senhor acalmava o espírito maligno Contra o rei Saúl Remelê Gassúbia Porque a tua presença Ela se faz presente Em qualquer lugar Então nesse momento, Pai Cumprindo o que diz a tua palavra Onde estiverem dois ou três reunidos Em meu nome Eu ali farei presente Que o seu faça morado agora Dentro de cada coração Cada vida E que você receba 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 Cheio Se cheio Se cheia Recebe Espírito 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 Que desce como fogo Vem, come, pentecostes E enche-me de novo Glórias ao nome de Deus Aleluia Aplauda o Senhor Com o seu melhor E continue em adoração Continue adorando Engrandecendo Exaltando aquele Que é digno de toda honra E toda glória Aleluia Aleluia Glória a Deus A igreja pode Assentar Aleluia Aleluia Que você saia daqui hoje Saciado Ei Ei